Até que enfim chegou, a gente ficou aí cinco finais de semana no pódio, foram quatro segundos lugares, eu tô bem contente, eu acho que esse primeiro lugar veio pra coroar todo o trabalho que a equipe vem fazendo, o carro é excelente, nada mais justo que eu agradecer, eles são caras que batalham dia e noite pra que a gente tenha o melhor desempenho ali dentro da pista, e eu fico tão feliz quanto eles, eles até um pouco mais, porque são caras que estão 24 horas em cima do carro, então parabenizar primeiramente a eles, que são os responsáveis aí por esses excelentes resultados que a gente vem atingindo.